O início de 2022 tem sido de muitas comemorações para a Iverco. A empresa teve um crescimento sustentável de 68% no primeiro trimestre do ano. É só festa! O ano de 2022 tem trazido boas notícias para a Iverco. Após o lançamento do primeiro veículo comercial do mercado brasileiro sobre as normas do P8, Euro 6, do anúncio de um ciclo de investimento de R$ 1 bilhão para a América Latina e da primeira aparição nacional do pesado da marca, movido a biometano, as notícias têm sido boas para a empresa. No fechamento do primeiro trimestre desse ano, a marca registrou um crescimento sustentável de emplacamentos de 78%. Nesse mesmo período, o mercado total cresceu 3%. Entre janeiro e março deste ano, a Iverco obteve 10% de market share no mercado de veículos de carga, recorde histórico para a marca. Como base comparativa, em 2019, a Iverco tinha cerca de 5% de market share no segmento. Esse crescimento sustentável vem sendo registrado também nos anos anteriores. Em 2021, a Iverco registrou um crescimento de 70% na comparação com o ano anterior, sendo a marca Full Liner que mais cresceu no Brasil. Já em 2020, a Iverco teve um crescimento de 30% e foi a montadora que mais cresceu no mercado brasileiro durante o período. No ano em que completa 25 anos de operação no país, a montadora afirma que está preparada para encarar os desafios do mercado brasileiro e que em 2022 ainda reserva muitas novidades, como a consolidação do desenvolvimento de um caminhão rodoviário movido a biometano como parte do programa Brasil Natural Power. O início do programa acontece no segundo trimestre de 2022, com a operação assistida em clientes-chave. A expansão da rede também continua forte, com a marca devendo ultrapassar os 100 pontos de atendimento no Brasil até o fim do ano. Iverco é uma marca do Iverco Group, que projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, Tector, High Hold e Highway. A empresa emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo e gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. Os 4.200 pontos de vendas e serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo Iverco esteja em operação. Vamos dar mais uma parada para reabastecimento. Logo após o intervalo, voltamos com mais notícias. É rapidinho!